É isso aí! O show que tá indo bem! Ele vai... Nunca mais! Nunca mais! Ele vai rasgar as coxas aí, mas não vai... Ele vai estar morrendo, ele não vai estar animado. Não, só vai estar... O joelho pra baixo ele vai perder aqui, mas ele não tá lá correndo. O meu, gente, olha o quão... É, o que você acha? É, o que você acha, o que você acha? É... Eu acho que a gente não empurra tomar goma, se a gente não tomasse goma. Porque os caras que fizeram o goma, os acervantes... Mano, passa a queda, mano. Eu acho que é. Quando você não... A gente vai sempre... 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 Ou quem é que 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 é a música pública. A gente vai sempre... Então, toma dentro de cabeça, senhora... A gente vai sempre... A gente vai sempre... A gente vai se meter com as dificuldades de futebol... Eu vou sempre... Claro que... E aí 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 E aí